Música Final do ano tá aí né, muitas novidades chegaram nas lojas E nós estamos aqui na DRAP pra descobrir o que é teoria, o que é prática, o que as mulheres estão buscando realmente Estão correndo atrás né, a DRAP tem algumas sugestões, olha, muito bacanas Ao meu lado está aqui Marlene Guimarães, que eu tenho a honra de se conversar, né, sócia proprietária aqui Tudo bem Marlene? Tudo bem Cassia Hoje ela me deu o ar da graça gente, porque sempre ela tá muito corrida, deu um espaço na agenda aqui, a gente pegou ela de surpresa Marlene, pra começarmos muito bem, eu sei que você separou algumas dicas aqui hoje pra gente né Você tá sempre em busca de muitas novidades, até no exterior você já foi, né isso Marlene? Isso, mas é um prazer muito grande estar aqui falando com a Cassia e com nossos clientes né Se a gente pode passar alguma coisa, trazer, falando sempre das novidades que nós temos Que eu tô sempre na estrada aí buscando Eu vi que você separou um vestido aqui, olha só na modelo, que lindo esse vestido de festa no verde De um ombro só, muito elegante né Marlene? É um verde esmeralda, todo drapeado e um tecido finíssimo, com caimento muito lindo Então é uma cor que levanta, que realça a mulher essas cores E cores nós temos aqui, uma variedade enorme de cores fortes, do verão chegou E temos também o animal print, com várias calças, saias no animal print Com regatas, com blusas lisas, com camisas muito lindas Olha só, e pra fechar com chave de ouro, dá só uma olhada nesse vestido Que charme gente! Ele todo no tule né, essa transparência nas costas Olha que bacana, como ficou na modelo Gostoso né? Ficou muito bonito A transparência é tudo na roupa agora, em toda variedade de peças, nós temos a transparência O tule, a renda, o guipir, que tudo dá uma transparência, uma sensualidade Sem mostrar o que você não deve mostrar É só um ar de sensualidade E o que é bacana né, que a Adrap, ela atende desde a mocinha, até uma mãe né, que vai levar seu filho no altar Tem pra todos É, agora nós temos desde a menina moça, até a mãe, a mulher, em qualquer ocasião E fica muito lindo mesmo, olha só a nossa modelo aí, com vários estilos e tipos que a gente separou hoje pra você Ter uma pitadinha de quero mais, ter aquele gostinho de quero mais e vir conhecer a Adrap Vamos deixar o endereço? Na Avenida T2, abaixo da T9, a primeira quadra Tem um site pra vocês também, www.drap.com.br Tem o Facebook, o Instagram, é só você conferir os detalhes e vir pessoalmente aqui na loja Obrigada Marlene por sua participação, companheira nossa E fica as dicas pra você de casa, venha conferir na Adrap